Vim fazer uma sessão de mesoterapia. Já faço há mais de um ano e tenho visto resultados incríveis. Tenho imenso cabelo novo a nascer, sobretudo naquelas zonas onde eu achava que estava a ficar com o cabelo muito rarinho. Estas partes aqui da frente, eu via o meu couro cabeludo muito, agora já não vejo. Além disso, também noto que a densidade do cabelo está diferente, o brilho, o ar saudável do cabelo, está outro. Eu agora sinto-me tão bem quando vejo o meu cabelo, quando o penteio, quando o lavo, quando estou a esticar a minha franja e vejo que já tenho outra densidade, sinto-me mesmo contente. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis.